Oi, amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Fitas e Laços da Fê. Hoje eu vou postar um videozinho diferente. De vez em quando eu vou estar postando alguns vídeos aqui que a gente vai estar fazendo um enxovalzinho da Helena e eu vou fazer faixinhas que vocês amam ensinando umas faixinhas bem delicadas para o enxovalzinho da Helena que eu sei que vocês vão amar usando os nossos materiais no nosso site. Mas eu resolvi também fazer vídeo mostrando e abrindo as comprinhas da internet. E se vocês quiserem links, se quiserem o lugar onde a gente comprou a gente pode mostrar para vocês também, tá? Porque assim são produtos que foram muito baratos e a gente vai abrir junto para ver se vai ser bom, né, Sofia? Eu espero que sim. E eu vou mostrar algumas coisas nesse vídeo também das coisinhas que a gente comprou. Nesse dia que eu estou fazendo o vídeo eu estou com 11 semanas quase completando, 3 meses e a gente já sabe o sexo e uma menina vai chamar Helena Luísa, né, Sofia? E a gente está muito animado. Então bora lá, Sofia, mostrar? Vamos! Então bora lá, Sofia. Primeiro eu vou mostrar algumas coisinhas que a gente comprou lá em Uberlândia. Nós somos de Catalão, Goiás e nós compramos algumas coisinhas. Esse aqui, na verdade, foi o primeiro a primeira coisinha que a gente comprou, né, Sofia? Porque foi para mostrar para a Sofia que ela ia ser a irmã mais velha. Então a gente comprou esse presentinho, olha só, gente. É muito lindo, pode mostrar? Abre, pode. Então a gente comprou, porque eu não sabia se era menino ou se era menino, então a gente comprou nessa coisinha aí que é unissex, né, que dá para usar, né, Sofia? Ai, que lindo. Me põe aqui. Ó, bórezinho de ursinho, olha que fofo. E vem uma naninha de ursinho, gente, olha que fofura, a gente está apaixonada. Ó, vamos lá ver mais coisas que a gente comprou, vai tirando aí rapidinho. Esse daqui é muito lindo. Olha isso, gente, sapatinho. Vai pegando a outra roupinha lá que a mamãe tira aqui para a gente mostrar. Ó, olha isso, gente, que coisa mais linda, que fofura. Eu já estou até vendo o pedinho da Helena aqui, né, Sofia? É mesmo, amiga. Esse aqui foi no dia do chá revelação, que eu também vou postar para vocês, já devo ter até postado, né? Foi o primeiro presentinho da Helena, que ela ganhou esse bórezinho, olha que fofo. Foi do titio Gleitz e da titia Ívia, né? Bora lá ver mais coisas. Eu vou mostrar o pacotinho, vamos abrir juntos o pacotão no final, tá? Então, não sai do vídeo, fica até o final do vídeo para a gente poder ver. Gente, esse aqui, ó, são vários bórezinhos da Cartes, tá? Esse aqui a gente comprou lá em Uberlândia, tá? E eu amo essa marca, porque, gente, é perfeita. A Sofia, quando era bebê, ela, na verdade, eu não comprei para ela, mas tinha a priminha dela que tinha dessas roupinhas, então, na época, a gente não tinha condição de comprar. Então, ela doava para a gente e era tudo bem novinho, ela usou e ainda ficava tudo novo. Então, para a Helena, eu resolvi já comprar, porque é de excelente qualidade, é maravilhoso. Então, já comprei o kit, olha, de moranguinho, de moranguinho, de florzinha. Esse aqui todo no estradinho, depois a gente vai fazer lacinhos para combinar, né, Sofia? E é ensinando aqui no canal e de moranguinho. E é bem bacana, porque vira luvinha, olha só, na manguinha, ó, porque bebê não para com luvinha, às vezes tem que estar colocando meia do pezinho mesmo, mas esse aqui, ó, já vira luvinha, então eu amei demais isso aqui. Vamos ver o próximo, Sofia? Vamos. E o próximo é bem delicado. Então, bora ver. Ai, ai, ai. Vamos tirar a sacola para lá, né? Acabou, dessas sacolas são só esses, né? É. Então, ela ainda tem pouquinha coisa, porque a gente descobriu há pouco tempo que era menina, e agora que a gente está começando a comprar, tem algumas coisas para chegar e eu vou estar sempre mostrando para vocês. Segura assim para a mamãe mostrar. Vamos lá, sim. Ó, esse aqui também da Carthens, como eu falei para vocês, ela vai ter bastante coisa da Carthens, porque é perfeito o material, gente, dessa marca. E é a mesma coisa, vira luvinha aqui, ó, então, amei. E eu comprei essas cores delicadas, porque lisinhas delicadas, né, para combinar com muita coisa, então veio a salmãozinha, veio láz verde e cinza, e depois eu tenho que comprar as calças, o mijãozinho, né, para combinar com cada um desses aí. Agora chegou o momento e a gente vai abrir finalmente. E esse aqui vai ficar para o final, né, gente? É. Então, bora abrir o menorzinho. O menorzinho. Eu não vou falar para vocês o que é. Então, gente, esses produtos a gente comprou da Shen, tá? Para quem quiser saber, e se vocês quiserem o ID dele, eu vou estar colocando aqui no vídeo. E esse envio foi nacional, então chegou bem rápido, os dois envios nacional, a gente comprou um que foi envio internacional, e a gente, aí eu mostro para vocês se foi taxado, se não foi. No caso, esses, como foi envio nacional, não foi taxado e chegou rápido. Então, bora ver que são paninhos de boca, que gracinha. Precisa ter uma pandinha. Então, amores, olha só, é o paninho de boca, ó, de pandinha. Aí eu tinha visto o vídeo, né, de uma pessoa que tinha comprado e ela falou que era forrinho duplo, ó, realmente é. Então, veio, ó, o de pandinha, são três estampas, é, o de pandinha só que estampado mesmo, assim, um pandinha, esse aqui pintadinho, e também o de coraçãozinho. Achei muito fofinho, muito fofinho mesmo, gostei bastante. Agora a gente vai abrir o outro, né, Sofia, para ver, mostrar finalmente o que é esse pacotão. Sim. Bora lá, Sofia, abrir esse pacotão. Ó, gente, e a dica é, é rosa, é rosa, é rosa, porque tem que ser rosa, né. Bora lá. Tentando abrir direto aqui. O que que será que tem dentro desse pacotão? Esse de abrir. Rasga, 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 rasga. Gente, esse foi baratinho, eu vou deixar o preço. Se não me engano, foi trinta e poucos reais esse aqui, tá, gente? Depois eu vou olhar certinho para confirmar e deixar aqui na tela para vocês e o ID de quem quiser comprar. Foi muito barato, muito barato mesmo. E pelo visto, a qualidade é muito boa pelo preço, gente. Compensou muito. Agora a gente vai mostrar e é um ninho, né, Sofia? Gente, tô ansiosa. A Sofia não teve um desse, tá? E eu achei interessante para comprar para a Helena, acho que vai valer super a pena, porque deixa o bebê mais aconchegadinho, né? Vai, puxa, vai lá. Gente, eu tô impressionada. Meu Deus, olha a qualidade disso aqui. Não, ó, aqui é tipo um pochãozinho. É muito fofo. Gente, perfeito. Tem um detalhe? Gente, acabei de confirmar o preço aqui. Foi trinta e seis reais isso aqui, gente. Muito barato. Vem também com essa almofadinha. De ursinho. De ursinho ainda. Muito fofo. Gente, ó, meu feedback desse aqui amei demais, tá? Super recomendo, porque assim, olha, é bem macio. Realmente me surpreendeu a qualidade por ser trinta e cinco reais isso aqui. Então, assim, valeu muito a pena nossas comprinhas, né, Sofia? Sim. E também dá para amarrar. É, dá para amarrar ali. Gente, eu amei. Amei demais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se vocês quiserem ver mais vídeos como esse da gente mostrando as coisinhas que a gente comprou para a Helena pela internet, ou até mesmo também sem ser pela internet, mais vídeos como esse. E eu vou fazer vídeo de faixinhas, tá? Para bebê, que eu vou fazer para o enxováuzinho da Helena. Eu sei que vocês vão amar. Então, eu vou mesclar esses vídeos aí entre vídeos mostrando algumas coisas e videozinhos fazendo faixinhas, lacinhos, que eu sei que vocês vão amar também. Então, é isso, amores. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa muito like, deixa muito comentário se vocês amaram, sabe, dessa novidade. E agora a gente vai ter mais uma princesa para fazer lacinho, né, Sofia? Eu estou imaginando aqui, olha, ela deitadinha aqui. Coloquei até a roupinha aqui. É, vai ficar muito linda. Lincar a boquinha. Um beijo para vocês e tchau! Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!